Você foi acampar, pegou uma chuva e a sua barraca ficou cheia d'água ou então ela ficou muito tempo guardada e quando você tirou ela para fazer seu trekking ou camping se deparou com uma situação igual essa que eu vou mostrar Calma, não se desespere, você não precisa comprar uma barraca nova no vídeo de hoje eu vou te mostrar como hipermeabilizar a sua barraca Para fazer esse procedimento você vai precisar dos seguintes materiais Spray hipermeabilizante Selador de costura para barracas Água ras E uma fita crepe Essa daqui é a parte superior da minha barraca, tá? O teto E olha só aqui, todas as selagens das costuras estão todas soltas porque ela ficou muito tempo guardada Então o que eu vou fazer aqui agora é cortar isso aqui com a tesoura para poder remover tudo Essas partes aqui que ficam agarradas por dentro da costura Você não vai usar tesoura, tá? Porque se você passar a tesoura aqui você vai acabar danificando a costura O que a gente vai fazer aqui é tirar com a mão Então igual eu vou fazer aqui agora Pelo que tirou, vai sair em tudo Depois de tirar a fita Pode ser que vai ficar um resquício aqui do selador antigo Nas costuras da barraca A gente tem que tirar tudo isso aqui antes de passar o novo selador Para isso eu vou usar água rasa Aí eu vou molhar, jogar um tiquinho de água rasa aqui no pano Vou jogar aqui um tiquinho E vou passar na área que eu quero tirar E vou jogando água rasa até tirar tudo Aqui também, até um pouquinho aqui Nessa área aqui Vou passar aqui também Depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar a água Vou molhar um paninho aqui E vou tirar para não deixar água rasa aqui no tecido da minha barraca Então, vou molhar ela para tirar Depois com o pano seco Vou tirar aqui Pode reparar aqui que saiu tudo Não tem mais nenhum resquício do selador antigo Acabei de retirar todo o selador que tinha descolado das costuras da barraca E agora eu vou passar o novo selador para hipermeabilizar as costuras Para aplicar o selador novo, eu vou primeiro passar aqui a fita crepe E agora eu vou passar o selador Esse selador da Coleman Ele já vem com o aplicador Então ele é muito fácil de passar O que eu vou fazer aqui agora? O que eu vou fazer aqui? Eu acabei de passar o selador de costura Em toda a barraca E agora eu tenho que esperar aqui duas horas para tudo secar E aí então eu vou montar a barraca para aplicar o spray permeabilizante O selador de costura já secou Mas apesar das instruções do rótulo aqui que está dizendo Que demora duas horas para secar Eu achei que duas horas foi pouco Então eu deixei secando do dia para a noite E agora eu vou mostrar para você como é que ficou Então está aqui ela no superior da barraca Onde eu passei todo o selador de costura E agora vamos tirar a fita crepe Aqui é o selador de costura E agora a barraca está montada Eu vou passar o spray permeabilizante O spray eu vou passar só do lado de fora da barraca Só na parte da lona Você não vai passar o spray do lado de dentro Eu terminei de passar o spray permeabilizante Na parte de baixo da barraca Agora eu vou ter que deixar ela secando por 24 horas E aí no dia seguinte eu vou montar a parte superior da barraca Que é onde eu passei o selador de costura E passar o spray permeabilizante Só para a parte de baixo eu gastei uma lata de spray Então para a parte de cima eu vou gastar uma outra lata Totalizando em duas latas de spray permeabilizante A parte de baixo da barraca já acabou de secar E agora eu vou passar o spray permeabilizante Na parte superior da barraca O spray permeabilizante acabou de secar por completo E agora vamos fazer o teste Eu vou jogar água na barraca E vamos ver se vai entrar água dentro dela E agora vamos ver se vai entrar na barraca E agora vamos ver se vai entrar na barraca Tá, agora vamos conferir aqui Como você pode conferir Não entrou água na barraca Ela está sequinha por dentro A restauração foi realizada aqui com sucesso Então quanto que eu gastei Para fazer a reforma dessa barraca O selador de costura Custou R$45 Mas ele rende bem Eu refiz toda a costura Da parte superior da minha barraca E ainda sobrou metade do vidro O que dá para me fazer mais uma reforma Isso aqui não tem prazo de validade O spray permeabilizante Eu gastei dois sprays Cada spray saiu por R$85 Então no final eu gastei R$235 Mais o valor da fita crepe E da água rasa Que como eu já tinha em casa Eu não sei quanto que custa Mas é bem baratinho Lembrando que essa minha barraca É uma barraca de três pessoas Então pode ser que se a sua barraca for menor Você vai gastar menos spray permeabilizante E será que valeu a pena? Eu acho que valeu Porque a minha barraca O valor de mercado dela está por volta dos R$730 Então R$235 Eu achei que valeu a pena fazer essa reforma na barraca Então eu vou ficando por aqui E no próximo vídeo Eu vou estrear essa barraca aqui Eu vou fazer um acampamento na Praia do Sono Lá perto de Paraty, no Rio de Janeiro Então já se inscreve no canal E clica no sininho Para receber as notificações do próximo vídeo E se você curtiu Não esquece aí de deixar seu like para mim Um grande abraço E até o próximo vídeo